A alimentação é uma das bases fundamentais para uma vida plena e feliz. Conforme ressalta Ernesto Matalon, uma dieta equilibrada e saudável é capaz de fornecer os nutrientes essenciais para o bom funcionamento do corpo e da mente, esperançosa para a prevenção de doenças e para a manutenção do bem-estar geral. Segundo Ernesto Matalon, uma alimentação saudável é aquela que fornece ao corpo todos os nutrientes necessários para o seu funcionamento adequado, sem excessos ou deficiências. Ela é composta principalmente por alimentos naturais e integrais como frutas, legumes, verduras, grãos integrais, proteínas, magras e vitaminas saudáveis. Uma dieta equilibrada ajuda a manter o peso corporal adequado, evitando tanto a obesidade quanto a desnutrição. O controle do peso está associado a um menor risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, doenças cardíacas e certos tipos de câncer. Uma alimentação saudável rica em fibras, antioxidantes e vitaminas saudáveis, contribui para a saúde do coração, acomoda os níveis de colesterol ruim, LDL e triglicerídeos, além de ajudar a controlar a pressão arterial. Para Ernesto Matalon, uma dieta saudável influencia diretamente o sistema imunológico. Uma alimentação rica em vitaminas e minerais fortalece as defesas do organismo, tornando-o mais resistente a infecções e doenças. Como pontua Ernesto Matalon, uma variedade de alimentos, incluindo frutas, legumes, verduras, grãos integrais, proteínas magras, como peixes, aves e leguminosas, e vitaminas saudáveis, como azeite de oliva e abacate. Evite ao máximo o consumo de alimentos industrializados, ricos em açúcares, vitaminas trans e sódio. Opte por preparar as refeições em casa, utilizando ingredientes naturais. Evite pular refeições e fazer uma alimentação equilibrada ao longo do dia. Isso ajuda a manter o metabolismo funcionando de forma adequada. Uma alimentação saudável é um pilar fundamental para uma vida plena e feliz. Ela proporciona benefícios para a saúde física e mental, para a prevenção de doenças e para o aumento da qualidade de vida. Ao adotar uma dieta equilibrada, baseada em alimentos naturais e integrais, é possível colher os frutos de uma vida mais saudável, repleta de energia, vitalidade e bem-estar. Lembre-se de que pequenas mudanças nos hábitos alimentares podem fazer uma grande diferença no longo prazo. Cuide de você, cuide da sua saúde e desfrute de uma vida mais plena através da alimentação saudável.